E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Começando o ano com uma gravação diferente, mas por que, Rafael? Por conta da minha esposa Lohane ter as atividades dela e eu não posso depender dela para gravar os vídeos. E eu senti que dessa forma fica muito melhor. Bom, vamos hoje fazer o suco termogênico e começando pela maçã. Vamos retirar a semente do meio e o caule. Eu tive o azar de estar meio podre aí, mas não tem problema, a gente retira tudo isso. E teve outro percalço na receita, que foi o seguinte. Foi o nosso liquidificador que quebrou o copo, daí eu tive que utilizar o processador. Mas tem problema? Um pouco, talvez. Por conta de que o processador não vai ficar igual o liquidificador por conta da hélice. Então ele não vai triturar tanto. Eu aconselho você fazer no seu liquidificador. Mas se for o caso igual eu, faz o processador sem problema algum. E pra fazer o nosso suco, eu tô utilizando aí o gengibre, a catuaba e o guaraná em pó. Eu nunca testei fazer com a gengibre in natura. Também nunca vi a catuaba in natura. E o guaraná, se tiver ou é muito caro em natura, ou é também difícil de achar, pelo menos aqui na minha cidade. O guaraná, eu vou fazer um vídeo, um vlog na verdade, falando mais sobre o guaraná. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, que eu vou fazer um vídeo explicativo sobre o guaraná. Porque esses três, o gengibre vai ter aquela função pra queimar gordurinha. A catuaba, ela vai melhorar a nossa condição cerebral. Então você vai ficar um pouco mais focado. E o guaraná em pó, ele vai te dar o pump, né? Vai te dar aquela energia pra você também nem precisar tomar mais café. Se você quiser substituir esse suco por café, é uma boa. Lembrando que você não pode tomar direto, porque ele tem muito, 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 muito cafeína. Então você pode ter problema com a cafeína por conta do sono. Então toma cuidado e principalmente na dosagem. Vai de leve, porque pode dar um problema no futuro aí. Bater é simples, não tem muita dificuldade. Eu acabei esquecendo de colocar a tampinha ali, dar uma sujada, mas sem problemas, né? E eu vou coar. Tem gente que come essa polpa? Olha, eu acho que tem, mas eu realmente não consigo. Fica bem forte e fica bem sem gosto. Tem como também tomar esse suco só batendo os termogênicos sem colocar maçã. Eu coloco a maçã porque ela dá uma adocicada. E eu acho que dá uma quebrada também naquela força do suco, né? Então eu acho que fica mais gostoso. Então é isso. Pode servir com gelo. Eu fiz só em temperatura ambiente. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo. Ah, e o site é o www.cozinhadazueira.com Valeu! Tchau! Tchau, 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 tchau!